Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu me chamo Carly e sou aqui do canal Carly Estrela. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, tá bom? Hoje eu vou gravar pra vocês aí o vlog da minha rotina, fazendo comidinha, arrumando a casa. Hoje eu preciso trocar a minha cama, trocar o berço do meu filho. Meninas, eu sou a doida de trocar as coisas. Eu troco a minha cama em dois, em dois dias, em três, três dias. É porque eu tenho agonia, sabe? Parece que o lençol fica sujo muito rápido. Então eu convido a você, né, que é novo aqui no canal, se inscrever, se gostar desse vídeo, curtir, comentar, tá bom? E me acompanhar aí que eu vou postar muitos, muitos vídeos. Essa semana vai ter uns conteúdos bem legais aqui no canal. Acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então agora eu vou preparar o meu café da manhã. Já dei, né, a mamadeira do meu filho. E agora eu vou preparar uma tapioquinha pra mim. Então, meninas, esse vai ser o café da manhã de hoje. Aqui tem uma tapioca recheada com presunto e queijo, ó. Ela não é muito grande, ela é pequenininha. Aqui tem um café que eu fiz, né? Fiz um pouquinho de café pra mim no copo, com um pouquinho de leite. Pode ver que tem bem pouco leite, tá bem escuro. E aqui tem meio pão, né, de forma pro Arthur. Então esse vai ser o nosso café da manhã de hoje. Olha quem quer dar um bom dia pra vocês! Dá bom dia, Arthur! Oi! Dá tchau pra eles! Dá tchau pra eles! Dá tchau! Tchau! Manda beijo pra eles, manda beijo! Manda beijo! Ai, que bonito! Chama mamãe! Mamãe! Não, chama mamãe! Mamãe! Aqui tá, meninas, o Arthur, né? Vocês queriam, vocês falam. Mostra mais o Arthur, mostra mais vezes. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora a gente vamos tomar café, né? Vocês viram aí o que a gente vai comer. Uma tapioca, um café com leite. E eu fiz também um pão de forma, né? Pra ser um pouco de manteiga. Então esse vai ser o nosso cafézinho da manhã de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a zona que tá em minha casa, né? A zona que esse neném aqui faz. Não é neném? Ele é assim mesmo, viu, gente? Ele é quietinho, assim, na dele. Ele não fala muito. Ele é bem quieto. Ele só fala mesmo quando eu deixo ele sozinho na cama pra fazer as coisas. Aí ele fica mamãe, mamãe, mamãe. Cadê a mamãe? Mamãe, mamãe. Fica mamãe. A cara descarada desse menino, gente. Então, meninas, eu queria falar com vocês, né? Que eu já tomei café. Eu estou aqui sentada e eu estou pasma. Eu só tava mexendo no YouTube, né? Respondendo alguns comentários. E eu vi um vídeo também, né? É da Elaine Oliveira. Elaine Oliveira, que eu sigo, que eu acompanho. E uma coisa que eu tava reparando. Todas as youtubers, assim, que eu conheço, estão ficando grávidas. Ou elas acabaram de ganhar bebê ou elas estão grávidas. Meu Deus. Muita, muita gente, né? Tá engravidando aí nessa quarentena. Algumas porque querem, né? E as outras descuido mesmo. E eu tô besta. Besta, besta. A Elaine Oliveira, ela é uma que tem duas filhas, né? E ela sempre sonhou ter um menininho. Então ela conseguiu, né? Gravidar de um menininho. E eu fui assistir o vídeo dela. E tem um louvor que eu... Nossa, eu tô totalmente tocada. Tô totalmente pasma. Que louvor lindo. Que louvor maravilhoso. Que hino. Que música linda, sabe? O nome do louvor é Além do que sonhei. Da Luana Rodrigues. Você que tá passando por alguma dificuldade. Por alguma prova. Você que tá esperando uma bênção. Esperando algo no Senhor. Esperando um filho. Esperando pra receber algo do Senhor. Sabe? Que tá passando por uma dificuldade. Eu te indico muito, muito. Eu vou deixar o nome do louvor aqui. Passando na tela. É Além do que sonhei. Da Luana Rodrigues. Procura esse louvor. Eu acredito, eu creio. Que vai falar muito, muito com você. Assim como falou comigo. Meu, é lindo. Eu tô aqui contendo minhas lágrimas, né? E falar desse louvor. Porque é muito bonito. Muito bonito. Muito, muito mesmo. Lindo demais. Eu lembrei muito, né? Da minha trajetória com meu filho. Que foi um milagre. Uma bênção, né? Pra você também que não é evangélico. Que você tá passando por alguma dificuldade também. Não é cristão. Não acredita. Escuta essa música, né? Esse louvor. A crítica vai falar muito com você. Vai te consolar. Vai consolar aí a sua dor. A sua ferida, tá bom? Só queria falar mesmo com vocês. É isso que eu fiquei muito chocada. Muito, muito tocada com esse louvor. E eu também tô muito chocada com as mulheres tudo grávidas, né? Meu Deus do céu. Vamos se cuidar, né, gente? Pra as próximas não ser a gente. A não ser que você queira, né? Ai, já vai dar uma hora. Eu ainda não fiz nada em casa. Vou colocar um louvor aqui passando na televisão. Eu vou começar a limpar aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como tá a minha casa, tá bom? Tá uma verdadeira bagunça. Tem muita louça pra lavar. E eu vou fazer pouca coisa hoje. Porque, olha a hora. Fiquei aqui mexendo no celular e perdi a noção do tempo, tá bom? Então, agora eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem como está a minha casa. Então, meninas. Minha cama está dessa forma, né? Eu tenho que trocar minha cama. Dobrar esses cobertores. Aqui tá uma leve bagunça, né? Nos brinquedos do meu filho. Berço dele eu não vou trocar porque eu troquei esses dias. Só vou só dar uma arrumadinha mesmo. Aqui, ó. Uma baguncinha também. Tem o neném bagunçando no chão. Olha a minha pia. Vê se tem condição essa pia. Meu Deus do céu. Isso aqui eu te dei, né? Uma coisa sobrecoxa pra fazer. Um peito de frango também que eu vou fazer uma receitinha mais tarde. Aí eu vou lavar essa louça. Aqui, ó. Tem umas coisinhas pra tirar, né? Que o meu esposo vai colocando. Tem umas roupinhas pra dobrar. Aí não está tão bagunçado. Fogão. Tem uma panelinha aqui. Tem que passar um paninho nele que ele tá um pouco sujo. E o chão, né? Tem que dar uma barridinha e passar um paninho. Então, a casa está dessa forma. Eu vou limpar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Meninas, eu vou fazer igual eu vi no TikTok. Um, dois e... E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente estamos indo lá almoçar, eu já mostro meu prato pra vocês. Meninas, esse é o meu almocinho de hoje. Tá assim que o meu filho já tava comendo, né? Aí tá remexido o prato. Mas aqui tem um pouco de feijão, arroz com cenoura, blócolis feito na panela e aqui um franguinho feito na airfryer, né? Ó como fica bonito a cor da coxinha. E não fica seca, fica uma delícia. Aqui tem uma saladinha de tomate com cebola. Então esse vai ser o almocinho de hoje. Então, meninas, vou mostrar aqui pra vocês como ficou a casa. A cama, vocês já viram, né? Ficou assim. Aqui também eu dei uma leve organizadinha. O berço do Arthur também tá ok, olha. Aqui, ó, troquei o paninho que fica aqui, né? Passei o paninho dentro do microondas e tudo. Organizei aqui. Aqui também, ali é só o meu carregador. A louça, ó, cheia de louça escorrendo. Eu odeio secar a louça. Aqui eu vou fazer um chazinho pra mim agora. O fogãozinho também tá bem limpinho, ó. Tá tudo prontinho, graças a Deus. Então, meninas, agora eu vou tomar banho. Já anoiteceu por aqui, né? Deixei meu filho lá na minha mãe. E vou tomar meu banho aqui agora. Aqui na minha cidade tá um calor insuportável. Insuportável mesmo. Como é que tá na cidade de vocês? Tá frio? Tá calor? Tá super abafado? Vou tomar um banho aqui agora. O meu filho já tomou banho, né? E depois eu vou dar uma descansada. Deitar um pouquinho ali na cama que me espera. Então, menina, já anoiteceu por aqui, né? Já tomei banho. Mas troquei de roupa. Passei uma make básica aqui. Troquei o Arthur também. Que agora a gente vai sair. Vamos dar uma passeada, né? Passeada só dentro do carro, mas nós vamos sair. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá onde que a gente tá indo, tá bom? Então, vamos sair aqui agora. Eu, o Arthur e o meu esposo, né? E eu vou gravando pra vocês aí. Então, meninas, nós estamos aqui, ó. Vocês reconhecem isso daqui? Eu não vou mostrar muito, porque eu não sei se pode. Estamos aqui, ó, no drive do McDonald's. Quando a gente pegar o lanche, eu gravo pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Então, menina, já pegamos os lanches aqui, ó. O drive é bem rapidinho. Aí são dois... Aí pegamos aqui, né? Promoção 2x15, claro. A batata. O refri está aqui, né? O Arthurzinho está ali atrás, ó. Adora dormir dentro do carro. Meu esposo tá aqui deitado, não querendo aparecer no vídeo. Agora a gente vamos comer. Quando eu cheguei em casa, eu gravo mais pra vocês. Bom, meninas, passando aqui pra finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu cheguei em casa aí fazendo as coisas, né? Trocando de roupa. E esqueci de gravar, né? De finalizar o vlog pra vocês. Já está todo mundo praticamente dormindo aqui. Eu estou no banheiro, como vocês podem ver, né? Pra finalizar o vídeo pra vocês. Então, você que é novo aqui no canal, se inscreva, tá bom? Você que gostou do vídeo, curte e comenta esse vídeo pra me ajudar aí, tá bom? E eu quero agradecer a todos aí pelo 5K. 5 mil inscritos no YouTube, né? Tô muito, muito feliz. Muito grata. E é isso. Não esqueçam que essa semana vai ter conteúdo bem legal aqui no canal, tá bom? Então, ó. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo, meus amores.